Primeiro a presença de vocês aqui, bom show mais tarde, reforçar o convite pra vocês de casa, 7 horas da noite, no Centro Cultural Banco do Nordeste, de graça, chega lá e curte boa música com o Felipe Gifone e com o Matheus Moreira, e aí lá no Centro Cultural, fica na rua Conde D, em frente à Catedral, espaço maravilhoso também, super aconchegante, e aí você vai ouvir o trombone de Felipe Gifone. Vamos ouvir então, pra gente ir embora? Obrigada, viu meninos? Pra você que tá comigo desde 5 da manhã, obrigada pela companhia aqui, maravilhosa, fortunas, obrigada, vai morão, até segunda, pra vocês de casa, até segunda-feira, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.